a próxima função do sistema é a ordem de serviço quando você recebe uma bicicleta na sua loja e vai fazer algum tipo de serviço nela é bem simples também de abrir a ordem de serviço e bem novo em seguida você aguardando a aprovação indica o cliente a bicicleta que já foi previamente cadastrada no vídeo 1 dessa desse treinamento em seguida você adiciona o serviço a quantidade nenhum tipo de desconto adicionar coloca um breve relato aqui sobre o que você analisou da bicicleta ainda depois depois você vê em faturamento indica a condição de faturamento dinheiro no caso aqui eu vou receber esse dinheiro hoje então não vou parcelar calcular adicionar e vai me falar que eu tô recebendo dinheiro dia 15 do set referente a manutenção do serviço de alinhamento de roda 30 reais confirmar perfeito é que eu tenho revisões da suspensão que são as revisões pendentes deste cliente em relação à calculadora que está vinculada ao estrava é que eu também mostrei na aula 1 deste treinamento mas caso vocês têm alguma dúvida pode entrar em contato que nós responderemos suas dúvidas tá beleza aí depois eu só vim aqui em salvar e fechar aí eu terei o serviço lançado aqui em cima agora da aprovação número 0 11 0 0 11 data de criação em nome do cliente o cpf mpj o valor certo é isso aí essa é a forma de fazer a venda de ordem de serviço